Música Hub de desenvolvimento por gás natural desenvolvido pela Alerje visa alavancar o desenvolvimento econômico de todo o estado em especial da Baixada Fluminense O projeto foi apresentado nesta sexta-feira em um painel virtual promovido pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e pela Comissão de Tributação da Casa A proposta se baseia na implementação da Rota 4B na divisa Rio-São Paulo com um gasoduto marítimo com incremento de oferta de pelo menos 20 milhões de metros cúbicos por dia associado ao porto de Itaguaí e ao arco rodoviário metropolitano Para o diretor-geral da Alerje, o engenheiro Wagner Victor é fundamental o entendimento das vantagens incomparáveis que o Rio de Janeiro tem para não perder essa oportunidade para São Paulo São Paulo terá a seu favor a sua articulação política argumentos mas não tem as vantagens técnicas essas que eu apresento e vantagens ambientais e óbvias e cabe ao Rio de Janeiro estar articulado para isso porque eu sinceramente, como falei se não tiver projeto, se não cair vamos perder agora, tecnicamente, o Rio de Janeiro pelos elementos que eu botei aqui ele é imbatível Segundo o presidente da comissão de tributação da Alerje, deputado Luiz Paulo esse projeto vem para reafirmar o papel indutor de desenvolvimento econômico do estado do Rio que há anos sofre economicamente perdas bilionárias e precisa ser abraçado por todos os protagonistas, tanto do estado quanto da União nós vamos deixar de arrecadar de ICMS esse ano 8,5 bilhões de reais 8,5 bilhões de reais e o que o Wagner Dieter está nos propondo é uma nova discussão de uma política de desenvolvimento econômico e social com papel indutor do estado em cima de uma política de gás que nós somos o principal produtor do país Assim como o deputado Luiz Paulo, a diretora executiva de gás natural do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás também destacou a importância do projeto para o país e informou que este é um ano crucial para a indústria Identificar as demandas adequadas tem sido o maior desafio dos produtores brasileiros A produção só vai à produção de gás precisa para acontecer para gerar os investimentos, precisa de uma demanda A EPE diz que este ano será o ano da demanda e então projetos como esse Hub que buscam revelar a oportunidade e promover o desenvolvimento da demanda industrial de gás são extremamente importantes para a indústria do petróleo de gás que está à montante A presidente da Naturg lembrou que o Rio de Janeiro tem todos os atributos necessários e que o projeto nasce com uma projeção muito importante porém não se pode esquecer do custo do gás que precisa ser competitivo que hoje o nosso preço de gás, desde que eu me entendo por conhecer o projeto de gás a gente tem custos de gás como commodities vinculados à bolsa de óleos internacionais Brent, Harry Hubs e outros projetos que são tudo de custos internacionais que não são custos de geração local então é muito importante que a gente tenha um custo de gás competitivo para que a gente consiga atrair essas indústrias porque senão elas vão buscar outros tipos de energia ou até outros países para se instalar porque a gente também compete mundialmente a gente tem que lembrar que a gente não compete só nacionalmente mas também mundialmente De acordo com o João Leal, representante da subsecretarista do Áudio Óleo, Gás e Energia a atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém uma postura proativa para que projetos como esse venham a se materializar mas realmente é necessário ficar atento à questão da competitividade do gás Em relação ao hub de gás na Baixada que é uma área altamente corurbada, populosa então ele é oportuno por si só eu queria fazer um destaque com o que a Kátia comentou em relação à tarifa de gás a gente precisa de fato diminuir o preço da molécula para atrair até na linha do objeto social digamos assim, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é promover a atração de investimento e a melhoria do ambiente de negócios especialmente na área de óleo e gás Ao final do encontro, o Victor se colocou à disposição para apresentar o projeto a outras instituições e reafirmou que essa representação é fundamental para o projeto avançar e tirar o Rio de Janeiro da situação em que se encontra Estamos numa situação surreal e olha que eu defendo o GNL como complementar de a gente estar reinjetando mais quase 50% do gás da Bacia de Santos e ao mesmo tempo botando terminais para importar gás botando geração de energia elétrica alavancada compulsoriamente em GNL ou seja, dolarizando a nossa energia elétrica trabalhando em modelos de preço de gás que são o hub, Henry Hub o que a gente tem a ver com o Henry Hub? A gente tem que ter o Rio de Janeiro Hub baseado efetivamente em lançar essa discussão para ter preços competitivos internacionalmente para que alavanque a nossa indústria esse debate é um debate muito importante e aí e aí Obrigado.